No vídeo de hoje eu basicamente testo o poder do Dusty Suns, cara, que é um carinha muito forte lá do mundo de Undertale. Bem, não do mundo de Undertale, mas pelo visto de algum universo paralelo de Undertale. Mas enfim, eu achei uma addon que pode trazê-lo aqui pro Minecraft, cara, eu deparei com ele e ele é muito, muito forte. Por isso hoje a gente vai testar o poder dele aqui, junto com outras addons com monstros muito, muito fortes. Ficou curioso pra saber? Então já aproveita aí, se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá, rapaziada. Enfim, gurizada, vamos lá, bichão já tá aqui spawnado e eu quero ver combate, quero ver atrito. Porque, mano, esse cara aqui, ele é muito roubado, mano, cês não tão ligado, rapaziada. Se eu dar barra kill aqui, ele não vai sumir, só pra cês terem noção. Se eu jogar ele no Void, ele vai teleportar pra cima, então ele é quase imortal. Enfim, mano, hoje a gente vai tá aqui pegando alguns personagenzinhos, jogos mais addons que a gente tem aqui, pra poder tá testando o poderzinho desse cara, beleza? Que ele é muito, muito, muito forte, por sinal. Então não se engane aí, por ele parecer uma caveirinha de boa, ele na verdade é bem, bem, bem forte assim, rapaziada. Tipo, de verdade, ele é bem monstruoso assim. Então aqui eu tô pegando aqui, rapaziada, alguns mobs que eu acho que vai dar uma batalha legal contra ele. Ou que pelo menos a gente vai ver uma coisinha legal. Eu tô aqui pegando, mano, de preferência uns mobs assim, bem variados, mano, porque aqui tem muito mob, velho. Tem muito mob, mano, cês não têm ideia, rapaziada. Como aqui tem tanto mob assim, eu tô tentando pegar uns mais assim, suavinho, tá ligado? Vamos lá então... Nossa, né, né? Titã aqui a gente não vai usar agora não, vai, rapaziada. Que titã aqui a gente já sabe que a moranha é... Eu vou pegar um titã só. Qual dos titãs eu vou pegar? Eu vou pegar... eu vou pegar... Vamos pegar o... não, é que o Ashes... o Ashes, cês já viram. Ah, eu vou pegar o Ashes, vai, só hoje aqui, só hoje aqui. É que... é, vamos com o Ashes então, porque o Primal me mata mesmo no criativo, então... Vamos usar o Ashes hoje aqui. Tem mais algum mob aqui que dê pra pegar? Tem, 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 tem sim, cara. Eu queria pegar aqui de preferência uns bagulho mais... Das addonzinhas aqui que a gente tem de... Little Nightmares. Porque na minha mente, por algum motivo, eles tem a ver um com o outro. Então, tudo bem. Vamos lá, vou pegar aqui esse mob aqui também. Bora, rapaziada. Vamos lá então, testar o poderzinho do mini... Cadê o cara, velho? Ah, tá aqui. Vamos lá testar o poderzinho dele aqui então. 3, 2, 1. Skullcrawler versão anão. Vamos lá. Sunzinho já começou aqui, trocação de soco, mano. O ruim desses mobs aqui da versão... Titã, mano. Que... tá bom. Tá bom. Ia falar que era complicado, porque eles têm muita vida. Mas os Suns aqui do mal já... Põem com eles. Vamos lá. Esse mob aqui eu vou colocar aqui agora, rapaziada. Ele é aquele carinha lá do The Little Nightmares. Que ele basicamente pega os outros na mão. Ele é meio roubado, porque se ele pega o cara na mão, acho que acabou. Mas vamos lá. Spawnei. Nossa, o Suns não vai deixar. Que que é isso? Meu amigo, o Suns não vai deixar. Não, 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 não. O Suns não vai deixar. Olha isso aqui. Nossa. Tá bom. Ok. Ok. Não esperava por essa. Vamos lá então. Cartoon Cat. Bora, bora. Mano. Tudo que existe possível, ele mata. Elemental desencadeado. É... Twin Chef. Tomou. Coloquei um aqui. Eles são dois. Então vale a chance colocar dois. Que que é isso, rapaziada? Nem ferrando. Mano. Calma. Deixa eu ver isso aqui de novo. Olha isso aqui. Ó, os dois Twin Chefs. 2v1. 2v1. Os Twin Chefs, eles nem... Mano, tem três ali, na verdade. Os Twin Chefs não tem nem rende pra chegar em cima dele, velho. Mas se ele for visto... Aí, foi. Foi visto. Foi visto. Foi pra cima. Mano, que que é isso? Que que é, que que é. Deixa eu colocar esse outro aqui, o Nagas. Nah. 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 Nah, 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 nah. 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 Eu acho que isso aqui exige medidas drásticas. Vocês não... Acho que eu vou colocar só o Nagas aqui pra vocês verem de novo. Porque eu acabei tirando ali da tela antes que... Tá, mas vocês viram o que acontece. Vocês viram o que acontece. Eu acho que isso aqui existe medidas drásticas. Eu vou colocar aqui o Titan Skullcrawler, então. Vem. Pega. Pega ele, então, Sans. Pega, então, o Titã. Vai. Vamos ver se é bom mesmo. Nossa. Ela vai deixar surdo. Nossa. Tá fazendo frango frito aí, mano. Do Titã. Olha só. O Titã tem um regime de vida bom, hein, mano. Hum. Acho que essa batalha aqui não vai ter fim, família. Não vai ter fim. Ele nunca vai conseguir derrotar o Sans, mas o Sans nunca vai conseguir dar o dano suficiente nele. Nossa. Vai ficar surdo. Ele não vai conseguir derrotar o Skull Devleto tão fácil assim. Olha como vai. Olha como tá em cima. Mano, esse daqui não é nem o Skull Devleto. É o Skullcrawler. Mano, ele tá tentando, mas ele não dá dano suficiente. Olha aí. Olha isso. Ele não dá dano suficiente. Não dá dano suficiente. Mano, deixa eu sair daqui de longe. Por quê? Agora essa arena aqui já tá cursa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar outro Sans aqui. Outro dos Sans aqui. E eu vou invocar o Skull Devil pra ver qual vai ser o resultado. Ó. Vamos ver. Esse daqui é um pouquinho mais fraco que o outro. Então eu acho que o Sans consegue. Talvez. Ó. Vai, vai. Mata. Mata suave. É só os Titãs que a rajada de matar, mano. Porque Titãs regenera a vida muito rápido. Se o Skullcrawler não regenerasse a vida, ele morria, mano. Ó. O Skull Devil tá tomando muito dano. Nossa. O Sans não para, velho. O Sans tá nem usando as Blasters, tá? As Blasters. Se ele usasse, acho que ainda era GG pro Sans. O Skull Devil não vai ter como. Mano, esse Sans aqui, ele é muito monstro, mano. Eu não sei se ele bate fofo no Jogamash lá, mas ele é muito monstro, velho. Ó. E olha o olhão dele, mano. Poxão. Pá. Do mal. Ó. Que louco, mano. Olha. Olha. Espancando o Skull Devil. Espancando o Skull Devil. Meu Deus do céu. Mano, ele não para. Ele não para. Ele não para. Ele simplesmente não para. Olha isso. Olha isso. Ele tá levando o bicho embora, velho. E ele não toma dano, parece, mano. Tipo, faz animação de hit ali nele. Tipo, ele fica vermelhinho. Mas não parece que ele perde vida, mano. Olha aí. Tá em cima dele. Tá em cima dele. Que que é isso? O cara não morre. O cara não morre. Ó. O Zoss Blaster. Acabou. 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 Se o Sans usa o Zoss Blaster, não tem como, mano. Cara, vamos colocar uma aqui que eu tava querendo muito ver contra ele. Que é a Adelaide. A Adelaide, ela tem um ataque que é hit kill. Vamos ver, então. Mano. Parou. Se a Adelaide pegar o Sans, acho que ele morre. Só que a Adelaide não tá... Eu não sei se ela só faz os bagulhos nos mobs do Little Nightmare, mas ela não tá muito entretida aí no Sans, não. E eu acho que ela só morre também com os... Nossa, não ia ser menos roubado, não, filho? Ih, que é isso? O cara é roubado demais, velho. Ó, aposta quanto que os dois lá estão até agora lutando. Vamos só conferir. Acho que que quebraram a minha arena. Sumiram. É, tô aqui até agora, ó. Ó a vida, desculpa. Mano, esses caras aqui nunca vão parar de lutar, rapaziada. Não vale nem a pena continuar aqui. Colocar mob titã, essa que é a sacanagem, mano. Que os caras não morrem, os caras são muito fortes, daí fica osso, né, mano? Vamos ver aqui nele, então. E vamos fazer um teste aqui agora, velho. Vamos fazer um teste. A gente viu que o Sans era muito mais forte, que a maioria dos mobs aqui da Adon e tal. Tipo, muito, muito mais forte mesmo. A questão é... Será que se a gente colocar vários, será que o Sans tanka? Eu creio que sim. Mas, 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 mas... Vamos ver qual que é o resultado, né, mano? Deixa eu só tomar aqui meu Night Vision de novo, porque tá acabando. E vamos lá, rapaziada. Colocar uma praga aqui. Vamos ver qual desempenha dele contra uma praga só pra gente ter uma noção. Beleza. Levou pra cima com as Blasters. Transformou em pó. Vamos colocar aqui agora várias pragas. Sans, calma. Pei, 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 pei. Mano. Coloquei muito bicho. Olha isso, olha isso, olha isso. Tudo em cima dos Sans. Tudo em cima dos Sans. Ó, já morreu, gente. Olha aqui, olha o XP em volta. Tá morrendo, gente, mano. Será que ele vai tankar tudo isso aqui? Mano, tem muita gente em cima dele, velho. Tem muita gente em cima dele. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Será que ele tanca? Será que ele tanca isso? Não é possível. Tá morrendo, gente, velho Não tô apresentando se a galera tá morrendo Eu ganhei até a espada aqui da praga, mano Olha isso aqui, velho Mano, o que que é isso? Cara, o ruim é que a galera ficou muito perto do Sans Daí ele não consegue usar blaster Ele morreu, morreu não Acho que ele deve estar aqui no meio perdido, velho Ou será que não? Ah, tá matando, mano Olha aqui, ele tá batendo um por um, velho Ó, matou o cachorro ali agora Não é possível Não, 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 não é possível isso Mano, eu não consigo localizar o Sans Eu simplesmente não consigo localizar o Sans Tem tanta gente aqui no meio que eu não consigo Aqui, ó, achei, 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 achei Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo Mano, eu acho que ele nunca vai morrer Deixa eu colocar outro Sans aqui pra ver o que acontece Meu Deus Ele se transformando todo mundo em pó Mano Se o Sans conseguir usar blaster Não tem quem ganhe dele Olha o Sans Meu, não, não, não Mano, se o Sans conseguir usar blaster Não tem quem ganhe dele, velho Que que é? É ficar muito forte, mano Cara, vamos fazer o teste A gente já sabe, vocês já sabem Que qualquer mob titânico que a gente vai por aqui É um absurdo de forte Por isso, agora a gente vai testar o Sans Contra 3 Não, a gente vai colocar Desculpa 3 Sans contra 1 Ash Skeleton Titan Mano, o Ash Skeleton Titan é um monstro absurdo de forte Vocês já sabem Mas vamos ver como que 3 Sans desempenham contra ele Velho, lembrando que esse cara aqui é um monstro absurdo Então, bora Ash Skeleton Titan 1, 2, 3 Bora Eu vou colocar o spawn do Ash Skeleton Titan de novo Não, 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 não Eu vou deixar ele spawnar de novo Ele nem spawnou, pô A galera matou ele antes do spawn Mancada, calma Deixa eu vir aqui um pouquinho pra lanche pra testar Coloca Espera nascer Ó, tá surgindo Ash Skeleton Titan Bora, 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 bora Tá vivo o monstrão Bora 1, 2, 3 Bora Ó o Sans com as duas Eu não acredito Eu, eu, eu não acredito Eu não, eu, eu não acredito Eu não, eu não acredito Eu não, eu não acredito Mano, eu juro Eu não tô acreditando Mano Mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Juro, juro Não, 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 não Calma Mano, eu vou pôr um V1, calma Meu Deus Meu Deus Cara, o Ash Skeleton Titan é muito forte, velho Ele é muito forte pra ter morrido assim Calma Mano Não Nananananana Mano, não, não Não, não, não Calma Calma Tá nascendo esse Titan aqui Mano, não Não é possível 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 Ah, mas nossa, por que quatro Sans é tão monstro assim, mano? Que evaporam, maluco. Ah, pô, mais justo. Mas quatro Sans é muito, mano. Por que o meu Jotão faz a última vez? Olha aí, o Sans com as Blastery e o Semuletha e o Calison Titan. E agora não toma tanto dano, mano. Deixa eu colocar mais um aqui pra ver, então. Ó, bora, mais um. Ó, mais um aqui. Já deu um dano nele. Ó, tem dois aqui, tá suave. Oxi, será que quatro de uma vez é tão roubado assim? Deixa eu ter que colocar quatro agora. Oxi, agora tem quatro de uma vez. Pera, um Sans atacando o outro? Não, não dá não. Ah, quatro é muito forte pra ele, mano. Quatro é muito forte, mas um V1 dá uma boa briga, velho. Um V1 dá uma boa briga. Deixa eu testar aqui agora, então. Eu quero muito testar o desempenho dele contra um carinha aqui, velho. Vamos colocar aqui. Vamos com o Mega, vamos com o Mega. É que a gente sabe que contra Titãs, eles não matam. Mas quatro Sans, será que eles matam o Titã? Eles mataram o Titã aqui agora, que é o Ash Skeleton. Mas será que eles matam, tipo, um do Titã-Verso, tipo, o Deslapa? Vamos fazer esse teste aqui. Godzão. Que é a criança enorme, muito forte. Ó, vai. Olha. Um, dois, três, quatro. Bora. Bora, 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 bora. Isolar, isolar o Godzilla. Tô isolando o Godzilla. O Godzilla tá indo pra cima, mano. O Godzilla tá indo pra cima deles. Ó o Godzilla indo, ó o Godzilla indo. Nossa Senhora, é muito grande, velho. Tô levantando o Godzilla. Calma, tem que ficar perto do bicho muito grande. Meu Deus. Meu Deus. Ó os Blasters subindo. Ó o tanto de Blaster que eles tão invocando, velho. Nossa, mano. Vai tacar pó no Godzilla, velho. Calma. Ó o tanto de Blaster. Ó, o Godzilla usou um rajadão. Mas tá acertando o Mickey Mouse. Não sei quem que ele tá... Cara, olha isso aqui. Mano, não. Acho que esses Titãs aqui é muito até pra eles, mano. Calma. Calma. Calma, vem. Mano. Ah, o uso do Monstro vai ser muito forte, velho. Olha o tanto de Sans que tem aqui. Eles não conseguem derrotar o Godzilla. Calma. Vai, 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 vai. Mano. Olha isso. Olha o tanto de Sans que tem aqui, velho. Olha isso. O Godzilla assustou um rajado. Mano, é muita coisa, velho. Tá bom que esses daqui nem tão mais atacando ele, velho. Mano. Eu acho que nunca vai ter fim. Mas, mano, já deu pra ver que o Sans é um monstro. Rapaziada, o que que é isso? Mataram aqui? Mataram aqui? Deixa eu ver. Ah. Mataram. Caraca, eles mataram. Ah, não. Mataram não. Tá aqui, tá ali. Enfim, se esse daqui não matou, não morre mais, rapaziada. Mas, mano, basicamente é isso, gurizada. A gente já testou aqui o poder do Sans. Agora vocês estão ligados que a batalha que tá pra vir vai ser Dust Sans vs Gilgamesh, mano. Dois monstros aqui. Enfim, mano. Espero de que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, obviamente. Já desce aí, deixa aquele likeão. Se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.